Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui novamente, aqui na garagem da Suzantur, aqui no Jardim Itapeve, em Mauá. E nós voltamos aqui, pessoal, porque recebemos uma informação e viemos checar. Viemos checar se a informação procede, né? Porque, como todas as informações que a gente recebe, a gente checa antes, né? Então viemos aqui novamente. Será que a informação procede? Vamos ver? Vamos conferir? Ali você vê mais um pouquinho dos Itapemirins que estão aguardando o famoso leilão da massa falida, né? Nós mostramos ontem, na data de ontem, né? O mar de amarelinhos que ainda estão aqui em Mauá. E é o seguinte, pessoal, a informação que nós recebemos é de que a Suzantur adquiriu mais três unidades que eram da Guanabara, ou seja, mais três veículos aí que serão preparados para integrar a frota da nova Itapemirim. Será que procede? Sim, pessoal, procede. Ali estão eles. Ali estão os ex-guanabaras que foram adquiridos aí, mais três que foram adquiridos aí pelas nove Itapemirim. Aqui um, dois e o terceiro que está ali. Deixa eu pegar um ângulo melhor. Ali, ó. Mais três guanabaras estão aqui em Mauá e serão preparados e pintados da cor amarela. Os três ali, pessoal. Ali uma visão melhor. Deixa eu sair desse desse tonco de árvore aqui para vocês verem ele melhor. Ali, pessoal. Ali a imagem de um deles, ó. Até dá para ver, dá para vocês verem a placa. Logo, logo mais três guanabaras estarão integrando a frota da nova Itapemirim Suzantur. Eu recebi essa informação, pessoal, na tarde de ontem. No finalzinho da tarde, eles vieram para cá. Eles estavam, eles chegaram lá na garagem do Jardim Zaira, né? A outra garagem da Suzantur, da Suzantur Urbana. E foram trazidos para cá, porque aqui, agora eu não sei, eu não tenho informação se vai ser aqui que eles vão ser pintados e transformados em Itapemirim. Não tenho essa informação, mas provavelmente logo, logo mais três veículos aí ex-guanabaras estarão integrando a frota da nova Itapemirim. Olha o passarinho ali, ó. É. O bom da câmera é esse zoom. Mas é isso, pessoal. Nós viemos aqui checar essa informação e está aí. Confere. Mais três guanabaras estarão integrando a frota da nova Itapemirim. Ontem, esses guanabaras não estavam aqui quando a gente veio, porque a gente veio de manhãzinha. E eu recebi a informação que no final, no final da tarde, eles apareceram aqui na garagem do Jardim Itapeba, né? Então, aí, mais três ex-guanabaras estão aqui na garagem da nova Itapemirim, né? E ali estão os veículos da massa falida, esses que a Suzantour não pode utilizar e, creio, não vai utilizar. Mesmo que arremate alguns desses veículos, a Suzantour não vai adquirir esses veículos da nova Itapemirim, tá? Então, é isso, pessoal. Está aí a novidade para vocês. Está aí a novidade. Mais uma do nosso canal, né? Mais uma exclusividade do nosso canal. Mais uma em primeiríssima mão. Mais três veículos da Guanabara estarão integrando a frota da Suzantour. Logo, logo, estarão aí integrando a frota da nova Itapemirim. Mais três estarão integrando a frota da nova Itapemirim. Lembrando que os cinco novos G8s, Leito Cama, ainda estão lá na garagem de Ribeirão Pires, tá? E também, logo, logo, já receberam a numeração, como vocês provavelmente viram na matéria do Diário do Transporte. Já receberam a numeração e logo, logo, também estarão integrados a frota da nova Itapemirim. Pessoal, o pessoal tem me perguntado muito sobre o G8. O G8 que se acidentou. Pessoal, estou apurando as informações, tá? E logo, logo, trarei para vocês as informações sobre o G8, o ônibus que se acidentou, né? O G8 que se acidentou. Logo, logo, eu traria informações sobre ele, tá bom? Estou apurando, mas já recebi algumas informações, só que eu não vou divulgar porque eu preciso ter certeza, tá bom? Pessoal, então é isso. Esse é um vídeo mais para mostrar para vocês os três Guanabaras, mais três, que integrarão a frota da nova Itapemirim, provavelmente aí no mês de setembro vai bombar de novidades e provavelmente novas linhas aí serão reativadas pela Suzantur Nova Itapemirim, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço a sua audiência, o seu carinho, o seu prestígio e se você gostar do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.